Por melhor que seja a sua TV, faltou alguma coisa no filme que você acabou de assistir aqui antes do Jornal da Globo, era só em duas dimensões. Mas a terceira dimensão para TVs é a grande novidade apresentada este ano na maior feira de eletrônicos do mundo, que começou hoje em Las Vegas. A coluna Conect foi conferir com o correspondente Rodrigo Alvarez. Mais de 100 mil profissionais do mundo inteiro vieram aqui a maior exposição de eletrônicos do planeta em Las Vegas para saber afinal como a tecnologia vai mudar nossas vidas no futuro muito, muito, muito próximo, que na verdade começa agora. Novidades, gadgets incríveis, invenções geniais. Quem diria? Uma senhora de mais de 70 anos cercada pelos fotógrafos com tratamento de celebridade. Quando as luzes se acendem, surge no palco uma televisão enxuta e turbinada. Pois é, a TV que a Toshiba lança este ano tem receptor de internet banda larga conectado a oito processadores de 3.2 GHz. Assim como em equipamentos de outros fabricantes, os filmes vão chegar direto da internet, sem precisar de DVD ou coisa parecida. E uma tecnologia de videoconferência, também pela internet, permite que, por exemplo, duas amigas possam conversar, se vendo, enquanto assistem a novela, cada uma em sua casa. Mas coloque os óculos para ver o mais impressionante. TVs que chegam ao mercado ainda este ano vão transformar qualquer imagem num show em três dimensões. É uma experiência diferente de ver um programa, um filme que tenha sido gravado originalmente em 3D, porque as imagens não estão exatamente saltando a tela como a gente gostaria. Mas essa televisão que converte 2D para 3D dá sim uma sensação de que existe profundidade na imagem. A gente não pode mostrar para vocês porque essa imagem aqui, a televisão que vocês têm em casa, ainda é em duas dimensões. A Tsushi Murazawa, o presidente da Toshiba, disse ao Jornal da Globo que a tecnologia que converte duas em três dimensões é um segredo. A explicação que o vice-presidente de marketing da empresa tem autorização para dar é a velocidade do processador. O chip é tão poderoso que define o lugar de cada objeto e separa em duas imagens, como se fossem dois olhos, para dar o efeito de uma imagem tridimensional. Mas não se apressem, um futuro muito mais colorido, divertido e interativo vem chegando pela TV e provavelmente para todo mundo. O aparelho que a Samsung lança este ano tem um controle remoto que funciona como uma segunda televisão. Bom, esse fio aqui, só por uma questão de segurança na exposição, o controle remoto sem fio serve para acessar todo o conteúdo do computador e também o que acontece na televisão. Por exemplo, você pode selecionar aqui canal, escolher o canal que você quer ver e assistir televisão ao vivo no controle remoto com som. Enquanto, segundo os fabricantes, você espera assistindo a um filme, a um show, pelo próximo programa de televisão. Isso que eu tenho nas mãos aqui parece uma lanterna, mas é um telefone celular com projetor embutido. É só colocar em cima da mesa e o filme ou o vídeo aparece em qualquer parede. O aparelho é do tamanho de um celular comum. E o som dos vídeos que você vai assistir sai pelos alto-falantes do telefone, como se você ouvisse uma música. Eu posso mexer no foco, aproximar ou afastar a imagem e selecionar algo, como se fosse um acesso normal à página. Para os apaixonados por jogos eletrônicos, a grande novidade saiu daqui do stand da Microsoft. Logo cedo, na abertura da exposição, a empresa anunciou que seu projeto revolucionário, o projeto natal, vai chegar às prateleiras das lojas em novembro deste ano. O Natal é um videogame sem controles. Se você acompanha a coluna Connect, já viu que o repórter Roberto Kowalik testou o Natal lá em Tóquio. Os comandos são intuitivos. As mãos se movimentam como se houvesse uma direção. É fácil, mas alguns carros virtuais saíram amassados. Ok, você quer saber quanto vai custar o videogame, mas isso ninguém sabe. Até agora, a Microsoft não fala em cifras. Aliás, de cifrões, todos por aqui gostam muito, mas ninguém fala quanto fatura. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma